Autoridades e desejos, senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Apaí realiza nesta noite, expressão solene para entrega de medalhas na jornada a pessoas que prestaram relevantes serviços da nossa comunidade. Para concorrer a mesa principal, convidamos. Vereador Sérgio Luiz de Autônoma Martuzzi, presidente da Câmara Municipal de Apaí. Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, secretário da Câmara Municipal. Vereador Isaías Pedro da Silva, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Doutor Adalberto Fassina, vice-prefeito, representando o Executivo Municipal. Convidamos também para tomar em seus assentos os vereadores. Doutor Jesus. Amorito Lutraso Santos, Federico Rodrigo Ferreira, Everson Márcio Jolim José Lázaro Pereira de Ribeira Lourival Inácio da Silva Luiz Antônio Milanes Osair Costa da Silva Valdir Roberto Verdei Garcia Cocho Convidamos para tomar em seus assentos Em local de destaque neste plenário Os ilustres homenageados Senhora Aparecida Barbosa Sébia Senhor Alcides Benedito da Silva Sancieli Senhor Felipe Augusto de Freire Senhor Daílson Aparecido Diogo Acórdoba Senhor Domildo Oliveira Senhor José Roberto Simão Castelo Senhor Éder Paula Ribeiro Senhor José Gonçalo Pereira Doutora Maria Luísa Milanes Vasconcelos Senhor João Batista da Silva Senhor Pancieli Senhor Amarildo Ferreira e Zidoro Senhor Amarildo Ferreira e Zidoro Professora Mestre Glauna Cristina da Cruz Domiciano Senhor Rodrigo Pereira Vidal, Sr. Marcos Alexandre Teodoro Sônia, Sr. Milton de Oliveira Sen, Sr. Antônio Marcos Agradecemos a participação de Maria Cristina Ramos Braga, do Conselho Administrativo da Associação do Banco de Nossa Caixa. Também agradecemos a participação do diretor-presidente do jornal A Gazeta, Calder Merso Lins. Convidamos a todos para a exceção do Hino Nacional. Música 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 Através do ato da mesa número 16, por indicação do vereador Valdir Rodrigo Garcia Poder, prestamos homenagem ao senhor Antônio Marcos Romão, concedendo a minha medalha ao Major Braga. Através do ato da mesa número 18, por indicação do vereador Zair Costa da Silva, prestamos homenagem ao senhor João Batista da Silva do Conselho, concedendo a minha medalha ao Major Braga. Pelo ato da mesa número 19, por indicação do vereador Zair Costa da Silva, homenageamos o senhor Amarildo Ferreira de Isidoro, concedendo a minha medalha ao Major Braga. E pelo ato da mesa número 21, por indicação do vereador Sérgio Luiz Alcântara Martuzzi, prestamos homenagem ao senhor Rodrigo Pereira Vidal, concedendo a minha medalha ao Major Braga. Anualmente, por ocasião das festividades de aniversário de nossa cidade, prestando essa homenagem a pessoas que, de uma forma ou de outra, fizeram e fazem algo por Aguari em seu povo, ressaltando o nome de nossa querida cidade de Aguari. Anualmente, é com imensa satisfação que a casa do povo de Aguari se reúne para prestar homenagem a 16 ilustres personalidades, com a medalha ao Major Braga, como forma de reconhecimento por sua dedicação. Cada cidadão aqui, homenageado, na data de hoje, fez e faz algo em favor do seu povo, enaltecendo o nome da nossa cidade por vários pontos, por ano que passa e a turma. Nossos homenageados são verdadeiros cidadãos aguaianos. Passaremos a entrega das medalhas. Convido o vereador Sérgio Gris de Alcântara Martuz, juntamente com a doutora Galoerco Facina, para que juntos façam a entrega das medalhas aos seus homenageados. Professora Néstia, Laura Cristina da Cruz do Vinciano. Aplausos 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 Convido o vereador Amaurito Santos para, juntamente com o presidente da Câmara, o passe a entrega das medalhas à sua homenageada. Senhora Aparecida Barbosa Sérgio. Convido o vereador Benedito Faria Ferreira, para que, juntamente com o presidente, faça a entrega da honraria ao seu homenageado. Senhor Príncipe Augusto de Freitas. Aplausos. 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 ao seu homenageado. Senhoras e senhores, auxílio despedido da Silva com ciência. Convido o vereador Emerson Marques Marinho para fazer a entrega da pedaia ao seu homenageado. Senhor Daílson Aparecido de ouro. Senhor Daílson Aparecido de ouro. Senhor Daílson Aparecido de ouro. Convido o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira para que junto com o presidente faça a entrega das humanarias aos seus homenageados. Senhor Humildo Oliveira. Senhor José Roberto Simão Castelo. Convido o vereador Lorival Inácio da Silva para fazer a entrega das humanarias aos seus homenageados. Senhor Éder Paulo Arnibre. Convido o vereador Luiz Antônio Milarense para a entrega das humanarias aos seus homenageados. Convido o vereador José Gonzalo Pereira. Senhor José Gonzalo Pereira. Aplausos Doutora Maria Luísa Fernandes Vassonferro Doutora Maria Luísa Fernandes Vassonferro Doutora Maria Luísa Fernandes Vassoni Doutora Maria Luísa Fernandes Vassonferro 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 que é o novo ano de som. Convido o vereador Valdir Rouberei Garcia Pozo para que justamente como presidente da casa faça a entrega de uma Maria aos seus homenageados. Senhor Milton de Oliveira Sem. Senhor, convido o vereador Valdir Rouberei Garcia Pozo. Aplausos Concedemos a palavra aos homenageados que deram e iam fazer o uso. Senhor José Roberto, se mantém. Senhor Presidente Sérgio Anciana Cusco. Senhor Presidente Sérgio Cristiano Carvalho D'Aulena Castillo, Víceo-Zenjeito e Representante de África. Senhor Presidente, M. Vereadores, companheiros e companheiras homenageados desta sessão solente, Meus senhores, minhas senhoras, que ouvirem sua rádio e da decisão da Câmara, agradeço aos senhores vereadores e especial ao senhor vereador do Zé Lado por terem escolhido para receber esta honradinha. Muito obrigado. Me alegro, não poderia imaginar, de que quando exerci o mandato de vereador e fiz o projeto de resolução do ano de 1995, há 14 anos atrás, algum dia poderia eu ser homenageado com essa medalha que eu interesei, a medalha da Câmara Braga. Aliás, estou muito perdida na medalha de hoje. Quero assim, recebê-la com muito carinho, mas não só em meu nome, gostaria de recebê-la, se mostre a minha esposa, no nome dos meus filhos, do Luiz Fernando, da minha filha Gisele, da minha nora, do Paulo José Grão, do Salama Maria, e principalmente nós de minha mãe, Maria Dilute Silva Castelo, que me mostrou. Trago sim, minha mente, com muito carinho, recebo essa medalha, mas me permitem, as famílias de minha origem, Silo e Castelo, se voltam aos primórdios de Aguairo, aliás, na época em que se chamava Cascatelo. Vieram na construção do então ramal de Caldo, da esquina Cunjano, e depois se estabeleceram aqui com muita diferença. Foi pelos antepassados, tiros, fundadores da ilusão de Quartelão São José, que deu origem nesta sede de indústrias que hoje fazem parte dos indústrias da nossa cidade, Verão e Freio. Mas ensinou-nos, na semana retrasada, o grande líder religioso, o Papa Francisco. Uma humildade atrapalhante, e assim que eu recebo essa medalha, uma humildade muito grande. E assim, dessa maneira, me curvo diante de todos os seus santos que estão aqui. Desejo a todos de coração uma marca firme para uma união melhor, com apoio de Jesus nosso reino. Finalmente, Senhor Presidente, eu gostaria de quebrar a medida desse protocolo, que possamos, de uma só voz, dar um Viva País, Viva o povo, Viva a nossa rede. Muito obrigado, Senhor. A palata continua aberta para os homenageados. A palata continua aberta para os homenageados. O irmão está aqui também e principalmente a esposa que me acompanha, sem ela com certeza já está aqui e muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os vereadores dessa cidade. É com muita alegria, com muita satisfação, de ser um cidadão apaiano, de levar o nome dessa cidade, por onde nós temos apresentado o nosso trabalho. Agradecer imensamente ao vereador, que fez o primeiro garçomoso pela indicação. Agradecer à minha família, aos amigos que estão aí presentes, fazendo uma torcida lá. E agradecer por tudo, por Deus, por esse momento, com muita alegria e muita satisfação. Obrigado, Deus. Mais alguém? Senhor vereador Serginho, presidente da Câmara Municipal de Boaíba, vereador Tiago, secretário, vereador Sarias, vice-presidente, e aos nobres vereadores que estão aqui nesta cidade, a nossa população, aos nossos homenageados. A todos os presenciais, eu vim nesta noite, apresentando ao nosso prefeito, o senhor Sebastião Piagno, para transmitir a todos vocês, o pensamento desse nosso prefeito, o pensamento meu, e com toda certeza, o pensamento de todos os vereadores e de todos os seus familiares, os homenageados. Eu gritei nesta casa, durante dois anos, como vereadores, e a gente sabe, né, nossos vereadores, que nem sempre, né, o presidente, existe um consenso, em que é consenso, é 100%, e todos pensaram que agirem da mesma maneira. E eu posso dizer, nesta noite, com absoluta segurança, que houve um grande consenso de todos vocês, elegendo, premiando e homenageando pessoas que realmente nasceram em nossa cidade, e até hoje, representam uma parte importante da nossa sociedade, não pelas suas qualidades financeiras, ou pelas suas qualidades intelectuais. Mas são pessoas que, merecem mim a mente, são homenageadas nesta noite, pelo que vocês representam nesta cidade, no caráter recente e na maneira de se portar pelo tempo da sociedade, e, principalmente, de sábado, o que vocês representam nesta cidade. Então, meus caros homenageados, eu faço, nesta tribuna, na porta do nosso refeito, para trazer para vocês os mais sinceros, agradecimentos, por Deus, fazendo vocês nascerem nesta cidade. Eu posso dizer que nossa cidade foi agraciada no nascimento de vocês, e vocês representam aquilo que tem de melhor relação à sociedade. Justo o prêmio, por isso, Deus, continue enviando o passo de vocês, conduzindo sua vida da maneira mais magnífica que vocês sentem na idade. Uma boa noite com vocês, e muito obrigado. Faça a palavra ao Presidente da Câmara. Manifestamos nossos agradecimentos a todas as pessoas que, através de suas propostas presenças, prestigiaram esta homenagem aos inúteis cidadãos aguarinos. cumpridas as determinações legais e solenes. Declaro encerrado a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado. Teríamos os filhos, todos na frente, para tirar uma palestra. Para tirar uma palestra. Desejo os filhos, todos na frente, para tirar uma palestraiyor. Tá doençinha e solenda a กa. Desejo os filhos, todos na frente, para tirar uma palestra. Cumpridas, para tirar uma palestra. Desejo os filhos, todos na frente, Obrigado. 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 Obrigado.